Fico feliz em vir em tua casa Fico feliz em vir em tua casa Peguei minhas mãos e adoraram Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Peguei minha voz e canta Aleluia Fico feliz em vir em tua casa Peguei minhas mãos e adoraram Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre